Ele está localizado na barra de ferramentas vista guia paletas, ativar o centro da amostra de controlo de comando, blocos dinâmicos são dois desenho mecânico imperial.dwg e mecânica metric.dwg Posicione o cursor e clique no botão direito do mouse para chamar menu pop-up e ativar um comando para abrir a janela do aplicativo. Se inscreva no canal.